Você quer iniciar um negócio de coxinha no copo, ganhar dinheiro com mini coxinhas, mas não sabe por onde começar? Que embalagem usar? Como congelar? Como apresentar? Não sai desse vídeo porque você vai aprender tudo sobre coxinha apenas nesse vídeo. Então por que a coxinha virou febre no Brasil? Porque é só aqui no Brasil que a coxinha virou essa febre. Se você for lá fora, você dificilmente vai achar uma coxinha. E ainda mais, ficou ainda mais prático quando passou para a mini coxinha no copo. Ficou mais prático para as pessoas. Porque já é uma receita fácil. Comer coxinha já é do gosto de todo brasileiro. E agora você tem um aperitivo, uma mini coxinha para você estar comendo ali, como se estivesse comendo pipoca. Se tornou ainda melhor. Coxinha no copo. Um nicho dentro de um nicho. Coxinha já é bem visualizado, coxinha já é bem visada pelas pessoas. E agora, mini coxinha se tornou ainda melhor. Como você vai passar a criar esse negócio? A receita é fácil. Você encontrar uma receita padrão e seguir ela. Não ficar mudando de receita. Siga aquela receita simples. Procure uma receita simples e siga ela. Você pode vender não só a coxinha, mas bolinha de queijo, mini kibe. Ou até mesmo o mini churros para as pessoas que gostam de doce. É um nicho muito grande. Se você também não quer trabalhar só com mini coxinhas, mini bolinhas, você também pode agregar outros produtos. Mas a gente está falando aqui de mini coxinha. Mini coxinhas, mini salgados. Ah, mas eu não quero vender no copo. Eu quero fazer diferente. Eu quero vender ela congelada para estabelecimentos. Eu vou só produzir e vender para quem quer revender. Quer vender. Então eu vou congelar elas. Vou colocar em frisas em supermercados. Oferecer para lanchonetes, né? Para ali as lanchonetes já não ter esse trabalho de fazer. Você vai produzir e vender para elas. Você vai ser um revendedor. Então é mil e uma utilidades que você pode trabalhar dentro desse nicho de mini salgados, mini coxinhas. Mas aí qual o segredo de congelar? Você deve congelar o seu produto de que forma? Muitos entraram aí nos comentários de um vídeo que eu postei e perguntou como é que congela, como é que descongela. Se você não tiver um ultracongelador, porque o ultracongelador não cria cristais de gelo. Se você congela na sua casa, dá certo também. Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que congelar. Depois que você congelar, quando você for descongelar, você não tira logo diretamente do freezer da geladeira. Você vai botar na parte de baixo da geladeira até quebrar os cristais de gelo. E depois você vai tirar ali da geladeira, da parte de baixo, e vai colocar ali em ambiente, temperatura ambiente. Aí assim você vai fritar para os seus clientes. Essa é a dica de como fritar mini coxinha, mini salgado. Então agora o que você deve fazer para embalar? Como é que deve ser a embalagem dessas mini salgadas, mini coxinhas? Nada melhor do que os copos descartáveis, né? São muito utilizadas em lojas. Os copos de 200, 300 e 400 ml para colocar as suas coxinhas. Você vai colocar um padrão. Tantas unidades em um, tantas unidades em outra. Ou você pode trabalhar com gramas. Tantas gramas em um, tantas gramas em outro, né? E assim você vai tornar o seu produto padrão, até mesmo para você saber precificar. Se você não tem um padrão, não tem como você saber o custo de produção daquele produto. E saber precificar da maneira certa. À medida com que você for crescendo, as pessoas forem conhecendo você mais. À medida com que você for ganhando experiência nessa área, você pode ir melhorando um pouco mais o seu negócio. Por exemplo, não usar mais os copos descartáveis. Fazer umas caixinhas personalizadas com a sua marca, com o seu WhatsApp, com o seu número de telefone, com o seu arroba. Para as pessoas acharem você mais rápido, né? No caso, você vai vender e ainda vai fazer propaganda do seu negócio para ter mais retorno. E agora a grande dúvida, né? Eu faço para delivery ou eu coloco um ponto? Isso é a maior dúvida de todo mundo, né? Como iniciar? Eu coloco um ponto ou eu começo o delivery? A dica que eu dou para você é começar de um modo que você vai gastar menos. Que é por meio do delivery. Se você quiser criar um ponto, depois você cria. Se quiser continuar só com o delivery, também você continua. O ponto aberto, você vai gastar mais porque tem investimento maior, né? Do ponto de receber as pessoas, cadeira, mesa, ambiente e tudo mais. Mas o delivery, você pode começar já de casa hoje mesmo, colocar na plataforma do iFood, né? E assim, começar a trabalhar por meio de delivery. Fazer também propagandas por meio do Facebook, né? Lá no Facebook existe o raio que você pode colocar ao redor da sua casa para receber pedidos. Então, você pode optar e iniciar por meio de delivery. Então, eu sanei todas as suas dúvidas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você tiver mais dúvidas, pode colocar aqui nos comentários. Que eu vou também sanar as dúvidas que vocês colocarem nos comentários. Também eu vou deixar aqui na descrição o link de um curso de como você lucrar com salgados, tá bom? Tá aqui na descrição, é só você entrar lá e você vai ter mais dicas, mais detalhadas, né? Para você criar esse negócio do zero, tá bom? Espero que eu tenha ajudado você, merecendo aqui o seu like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.